Olá, meu nome é Luísa e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do trabalho que eu realizei no meu mestrado. A minha dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-Grobração em Ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação do professor Alberto Lindner e com orientação do pesquisador César Cordeiro. Esse trabalho também fez parte do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração das Ilhas Oceânicas Brasileiras e o tema do meu trabalho foi a estrutura das Assembleias de Oricos do Mar em uma ilha oceânica. Os oriços do mar são expressos-chave nos ambientes recifais rasos. São espécies que podem alterar a funcionalidade do ecossistema. Nos trópicos, como herbívoros, esses organismos podem controlar a abundância e a composição de macroaulas, favorecendo o assentamento de corais. Diversas variáveis podem afetar a sua distribuição em abundância, como tipo de substrato, ação de ondas, abundância de predadores e competição. Em ambientes recifais, o refúgio da predação pode ser um recurso limitante e mudar a organização das Assembleias e também o padrão de movimentação dos oriços. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a distribuição espacial e os fatores influenciando a estrutura das Assembleias de Oricos em uma ilha oceânica. Esse estudo foi realizado na Ilha da Trindade, uma ilha oceânica brasileira localizada a 1.160 km da costa. A Ilha da Trindade é uma base da Marinha do Brasil, que apoia as pesquisas científicas na ilha através do Programa Pró-Trindade. O trabalho amostral foi realizado de agosto a outubro, em dois anos consecutivos, 2017 e 2018. Amostramos cinco pontos ao redor da ilha. Para a amostragem de oriços do mar, estendemos uma trena de 20 metros ao longo do substrato, em três faixas de profundidade. Para a amostragem de oriços, quantificamos e identificamos todos os oriços encontrados a nível de espécie, estimando seu tamanho. Realizamos a amostragem da cobertura betônica nos mesmos transectos, com a utilização de foto quadrados. Para estimar a complexidade estrutural do substrato, realizamos videotranssectos, que foram posteriormente transformados em modelos 3D e calculamos um índice de rugosidade. Por fim, para identificar os predadores de oriços, Esses foram oferecidos como presa e a interação predador-presa registrada com câmeras GoPro. Nesse estudo, conseguimos observar três espécies principais de oriços do mar. A espécie de Ademantilago, que foi observada com as maiores frequências de ocorrência e as maiores densidades, encontrada em todas as profundidades. Embora abundante nesse ambiente, essa espécie não é frequentemente encontrada na costa brasileira, com alguns registros na Bahia, mas principalmente no Caribe, em águas mais quentes. A espécie Equinometro-Lucunter, que esteve quase restrita nas faixas mais rasas, de 2 a 5 metros, e em baixa abundância. Essa baixa abundância é um contraste com a costa, já que essa é uma espécie amplamente distribuída na costa brasileira. E a espécie Cidades Tribulóides, que apresentou as menores densidades e esteve em todas as profundidades. Podemos observar também que os organismos de tamanho médio, de 2 a 5 centímetros, foram os mais abundantes. Analisando agora a relação da abundância nas espécies com as variáveis ambientais, a gente observa nesse primeiro modelo, que considera todas as espécies e variáveis, que um ambiente com maior rugosidade, porcentagem de CCA e de Turf, está associado a maiores densidades da espécie Equinometro-Lucunter. Enquanto que, para a espécie de Ademantilário, as variáveis não estiveram muito relacionadas com seu padrão de abundância e as relações foram fracas. Analisando agora as espécies individualmente em modelos separados, a gente observa que uma maior abundância da espécie de Ademantilário está associada a um ambiente com maior rugosidade e número de buracos, enquanto que um ambiente com maior área de buracos, maior cobertura de CCA e macroalga, está associada a uma menor abundância dessa espécie. Já para a espécie Equinometro-Lucunter, a gente observa que maiores profundidades estão associadas a menores abundâncias e áreas com maior rugosidade associadas a maior abundância dessas espécies. Fica evidente que as duas espécies têm estratégias e comportamentos distintos e as relações são espécies específicas. Por isso, os nossos modelos individuais explicam melhor os padrões encontrados. Ainda assim, a complexidade foi um fator importante para as duas espécies. Isso pode sugerir que a predação está atuando de forma determinante, influenciando a estrutura das assembleias nesse ambiente, onde o maior número de refúgio está associado com abundâncias maiores. Nos nossos registros de interação predador-presa, nós conseguimos observar 14 espécies de peixe predadores, incluindo peixes oportunistas herbívoros. Mas as três principais foram Baliches betul, Alicures brasiliensis e Meliches niger. Estudos em ilhas isoladas e distantes da costa, que ainda apresentem um ambiente mais preservado, são fundamentais para que a gente possa entender os mecanismos naturais de interação das espécies com o meio. É importante destacar que esse estudo foi feito em uma escala local, mas outros estudos com diferentes escalas, tanto espacial como temporal, são de extrema importância. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais do Péu de Ilhas Oceânicas. Obrigada!